Aos meus prezados irmãos e irmãs em Cristo e em Maria a minha saudação fraterna de paz e alegria Eu estive ontem pregando em uma determinada comunidade e eu pedi para abrir, digamos assim, a conferência, a pregação o canto Minha Mãe é a Virgem Maria, não é? Que começa assim, de uma determinada cantora católica aqui de Fortaleza E quando se cantou toda a beleza desse cântico uma pessoa levantou-se, uma moça e ela disse que era contra essa canção na frente de todo o público, ainda lhe entregaram um microfone porque Maria não podia fazer nada que a música estava dizendo Maria não pode perdoar, Maria não pode formar ninguém Enfim, tudo aquilo que a canção dessa cantora católica diz Perdoar, me compreender, me acalmar, me formar, me acolher, me amar E eu perguntei para essa moça se ela era católica ou se ela era evangélica e estava ali presente Ela disse, não, inclusive eu sou consagrada Mas essa canção desta cantora não tem nada a ver que Maria possa fazer Essas coisas aí só quem pode fazer é Jesus Caríssimos irmãos e irmãs No meio do coração de Jesus Uma das virtudes que nós temos que aprender do coração de Jesus é a brandura É o amor A mansidão Porque ele disse Vinde a mim, pois sou manso e humilde do coração Uma lição que nós aprendemos no meio do coração de Jesus é o amor incondicional de Jesus por sua mãe Porque se humanamente falando Jesus não ama Maria Ele não está cumprindo o mandamento honrar pai e mãe E aí em Deus tudo é máximo, né? Em Deus tudo é onipotente Em Deus tudo é completude, infinitude Se Jesus convivia com Maria pelo fato de apenas ela ter gerado Então ele já não é mais para nós o salvador O modelo Porque ele se utilizou de uma criatura sua para fins pessoais E fins pessoais de desrespeito à dignidade da mulher De dignidade de uma filha de Israel Então Jesus amava verdadeiramente Maria e José Eu já disse aqui Eu gosto de imaginar Jesus com 15, 16, 17 anos no calor do convívio do lar de Nazaré Os abraços de Jesus e beijo em São José Os abraços de Jesus adolescente em Maria As brincadeiras em família O trabalho, né? Na carpintaria O trabalho em buscar água no poço A ajuda que dava nas funções domésticas da Santíssima Virgem Então uma pessoa Então uma pessoa que diz que a canção da determinada moça que canta isso que Maria não vai compreender não vai perdoar não vai amar não vai acolher não vai formar não vai acalmar Essa moça além de uma profunda ignorância teológica ela é um perigo para essa comunidade E eu sei que a comunidade onde eu preguei está ouvindo isso porque Nossa Senhora tirada do mistério da fé é como quem tira um azulejo de uma parede é como quem tira um tijolo de uma parede é como quem coloca nóduas em um tecido puro é quem coloca pedras num caminho que antes era possível caminhar Quando a gente não percebe o papel de Maria na nossa fé cristã fica uma lacuna um vazio Eu juro a vocês meus irmãos que eu não consigo entender como vive um protestante sem Maria E o que é pior pregando contra ela Meu Deus que contradição Como é que Jesus está presente na igreja protestante se lá se prega contra a mãe dele Como ele pode estar presente no meio de protestantes se lá se fazem campanhas contra Maria São publicados livros contra Maria folhetos revistas Existem até congressos contra Maria a nível de mundo Como Jesus pode estar ali e como o Espírito Santo pode inspirar tais pregadores Vocês não percebem que há um erro aí grande? Que há uma enganação de 500 anos a partir de Lutero para cá? Como Jesus pode falsificar a sua essência numa igreja protestante que odeia e persegue o nome da sua mãe? Como Jesus pode fazer esse papel de um falso filho de Maria? Porque é um falso filho de Maria que está na igreja protestante não é o nosso Jesus não é o de Nazaré não é o mártir do Gógota não é o espiador universal do Calvário coloque a sua mente para raciocinar como o Espírito Santo pode inspirar uma pastora entre aspas um pastor entre aspas para passar uma, duas horas pregando contra o culto a Maria se foi ele que gerou Jesus no seu ventre se ele é o esposo de Maria não irmãos a nossa inteligência ela está desperta a nossa inteligência está aberta uma pessoa por mais rudimentar que seja na educação na formação na intelectualidade ela tem que pensar eu não posso estar sendo cristão contra a mãe do meu senhor e aí a gente vê os nossos irmãos protestantes porque a igreja é mãe também desses filhos rebeldes que romperam com ela como pode alguém estar ali e se dizer irmão de Jesus filho da graça restaurado pelo sacrifício pela expiação do calvário martirizando o nome de Nossa Senhora manchando a honra de Maria no entanto eles amam exaltam Ana Rebeca Esther Débora Sara Lídia eles exaltam todas as mulheres da Bíblia mas quando chega na Santíssima Virgem há um entalo há um engasgo será meus irmãos que a pessoa por menos cultura que tenha não percebe que isso é uma artimanha do maligno atenção entre os nossos irmãos evangélicos existem os bem-aventurados existem os fiéis a Jesus existe os que nada tem contra a Mãe de Deus quero deixar isso claro quantos irmãos evangélicos vivem na graça eu tenho amigos evangélicos que são meus irmãos eu lido com eles no WhatsApp eu falo com eles trocamos ideias não farbas e são evangélicos eu não estou falando do todo por favor mas de uma parcela diminuta porém crescente e abominável que trabalha que dá dinheiro do bolso para publicar livros e revistas contra Maria será que uma pessoa não percebe o engodo satânico de uma postura dessa então quando esta moça desta comunidade se levantou para dizer isso que a canção da moça lá está errada não a canção da moça que aliás é de uma carmelita de Recife não está errada está certa teologicamente Maria compreende Maria perdoa Maria forma porque formou Jesus Maria perdoou os que mataram seu filho Maria compreende nossas dores e fraqueza Maria nos acolhe nos momentos mais difíceis então dentro das nossas comunidades atenção coordenadores e formadores é preciso perceber os membros que tem conduta protestante ou que estudaram com testemunhas de Jeová que estiveram com membros da Assembleia de Deus da Igreja Batista sobretudo da Adventista que é a comunidade protestante mais antimariana do mundo por causa da famigerada Ellen G. White uma mulher carregada de ódio contra o catolicismo uma americana completamente descontrolada e que escreveu um livro chamado Grande Conflito que é uma barbaridade uma barbaridade teológica imperdoável de uma ignorante e de um cinismo terrível atenção formadores de comunidade olhos abertos para aqueles membros que estão dentro da comunidade contra o Papa Francisco contra os dogmas as verdades de fé são como ratazanas que vão corroendo o tecido do carisma da unidade que vão manchando o nome da comunidade por onde passam e o povo ao ouvi-los pensa que é a comunidade que prega isso que é a tal comunidade que ensina isso seria bom conversar dialogar e em última instância excluí-los porque não é possível uma pessoa estar numa comunidade e ter contra Nossa Senhora tais ideias é uma quebra na unidade da fé é uma desconexão do magistério da igreja ou você é católico ou você não é católico é como o Papa diz com Jesus é tudo ou tudo não existe esse paralelo não existe essa fundura não existe esta ausência em determinadas áreas vocês imaginam um cristão cuja vida é uma desonra ao conteúdo de fé católica então a canção dessa carmelita descalça está correta Maria é tudo isso para nós e muito mais porque assim Deus quis por que a gente não vai direto para Deus tem que passar por Maria porque assim a prova é Deus Jesus nos veio por ela Jesus podia ter surgido sem ela Jesus podia ter aparecido sem ela Jesus habitando em Maria é toda a trindade que habita então logo Maria participa dos dons do Espírito Santo em plenitude Maria participa de todas as graças do Pai do Filho e do Espírito Santo Nossa Senhora não é aquele brinquedinho ioiô lembra aquele brincadinho que ia e voltava da gente para o companheiro de brincadeira não Nossa Senhora tem um lugar fixo estabelecido determinado no plano de salvação como também São José São José vem de uma hierarquia patriarcal da raiz de Jessé então é muito bom a gente ter cuidado com essas ideias que vão manchando é como uma gripe que passa sabe é como uma pandemia que passa sabe uma epidemia isso vai sugerindo colocando dúvida imagina uma moça dessa conversando com outro membro mais desfavorecido de conhecimentos teológicos e catequéticos do que ela daqui a pouco a comunidade está verdadeiramente protestante então eu não acredito na caminhada de uma pessoa que se diz católica apostólica romana com essas ideias de dizer que Maria não é nada disso que a canção diz ela é tudo isso e muito mais é tudo isso e muito mais agora quem não é devoto quem não segue o evangelho realmente fica difícil né porque se a gente nega esta verdade de fé que é o papel de Maria a gente deixa uma pausa muito grande no mistério da fé e só quem preenche essa pausa é a própria Nossa Senhora o cardeal Futonchi dizia está claro que aqueles que se chamam cristãos que pensam acreditar na divindade de Jesus mas não acreditam em Maria como mãe de Deus caem geralmente em quatro antigas heresias são docionistas que acreditam que Cristo era um simples homem mas após o nascimento foi adotado por Deus como seu filho ou são eutiquianos que negam a natureza humana de Cristo e portanto fazem de Maria apenas um instrumento em sua teofania ou eles são docetistas sustentando que a natureza de Cristo era apenas um aspecto ou uma aparição se analisarmos os ensinamentos daqueles que ofendem a Maria e são contra a reverência prestada a ela descobriremos que estão caindo no docetismo ou em algum erro antigo similar chamado heresias mesmo os que professam a divindade de Cristo na sua existência na terra tais pessoas recuam em afirmar que a sua natureza humana é glorificada com ele a direita do pai onde intercede por nós como já não pensam em Cristo como Deus também não pensam em Cristo como homem glorificado e como filho de Maria não acreditam na relação de filho e mãe porque aí isto seria já uma das quatro heresias que acabei de falar para além de Belém e do Calvário e até no corpo místico a igreja nascente reconhece que ninguém representa melhor os anseios do pai depois de Jesus do que Maria Santíssima sua mãe essas são palavras tiradas dos escritos do cardeal Fulton Xi o primeiro amor do mundo é o nome do livro da editora Molokai então está aí as quatro heresias que os nossos irmãos protestantes caem ao irem contra a Santíssima Virgem é bom procurar se ficou algum resquício de alguma doutrina anticatólica em nós para eliminarmos mas eliminarmos através do estudo um abraço e as orações do irmão de vocês irmão Emanuel Maria consagrado da comunidade católica Cristo Dominus da paróquia de Santa Luzia no Meireles de Santa Luzia